Não tem dúvida de que o Corolla é um excelente sedã, líder de vendas no segmento, com mecânica confiável e bom valor de revenda. Mas a Toyota aparentemente se irritou com o apelido que ele recebeu de vovorola, uma óbvia alusão à falta de charmes estéticos e outras ousadias. E acabou de confirmar o lançamento em outubro de sua nova geração com uma completa reformulação estética para ganhar linhas ousadas, bem modernas e principalmente joviais. E mais, o Corolla brasileiro será pioneiro no mundo do carro híbrido flex, ou seja, o motor a combustão que queima álcool e gasolina e mais o elétrico. E além de flex, serão dois litros com injeção direta. Dessa vez, parece que é o adeus definitivo ao vovorola.